Porém, eu acho que um detalhe importante, ela nunca vai nos deixar sem resposta. Então, se a gente não foi claro, ela vai nos dar uma resposta do que ela entendeu e não necessariamente é o que a gente está buscando. Então, é por isso que se fala muito no desenvolver a habilidade de escrita, de se comunicar com a ferramenta. Isso é o que faz com que essas entregas melhorem exponencialmente do que a gente está buscando. Então, não ser especialista no assunto ou não entender sobre o tema que está sendo tratado, que eu estou tentando pesquisar, não gerar um bom prompt, não saber conversar com a máquina, é muito fácil alguém dizer assim, isso aqui não me ajuda em nada, isso aqui não resolveu a minha vida, não me agregou absolutamente nada. Então, muitas pessoas, hoje em dia, nós percebemos que ainda estão utilizando a inteligência artificial como utilizam o Google. Vão lá e fazem uma pesquisa que fariam no Google, de algum dado, de alguma informação factual, quando foi descoberto o Brasil. Eu não preciso de uma inteligência artificial para me responder essa pergunta. A inteligência artificial, ela vai muito mais longe. Eu pego o Google e me boto lá no Google. Eu estou procurando fatos, coisas que aconteceram no passado, etc. Então, eu uso o Google para isso. A inteligência artificial me leva para um outro patamar. Eu tenho ali dentro, a gente costuma brincar, que tem o Einstein escondidinho no sótão. Ele tem o conhecimento do mundo, praticamente, só que eu tenho que saber como perguntar as coisas para que eu possa obter esse conhecimento do mundo de uma forma adequada dentro do contexto e da forma como eu preciso saber. Então, se eu não sei nada, como o Meloide falou, vai voltar qualquer resposta. Como a habilidade do sistema, ele foi treinado em escrita, toda a resposta do chat EPT, ela é muito convincente. Então, se eu não sei sobre o que eu estou tratando, eu provavelmente vou cometer um equívoco de passar uma informação adiante que mais vai me ajudar a passar vergonha do que propriamente me ajudar a resolver problemas. E aí E aí E aí Tchau.